Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo E aí galera, mas por que que o Renato começou cantando evidências do Chitãozinho Chororó? Cara, eu pude assistir minha irmã e eu lá no Rio de Janeiro, fui entrevistar a Angie Guimarães, a Tata Venec e a diretora Suzana Garcia E o filme tem a participação do Chitãozinho Chororó e tem evidências E evidências é um clássico, né? Nunca sai de moda, é a música mais cantada nos videoquês E eu saí do filme cantando essa música, porque tem uma cena com o Chitãozinho Chororó que é muito legal Eu amei assistir esse filme, eu tô gostando muito que o cinema nacional finalmente tá retornando, né? A gente teve um período aí sem filmes nacionais Eu conheço muitas pessoas que tem um problema com o filme nacional, que tem um ranço com o cinema nacional Mas o cinema nacional evoluiu muito As pessoas precisam dar uma chance pro cinema nacional Minha Irmã e Eu é uma comédia de primeira A Angie Guimarães e a Tata Venec, elas tem uma química maravilhosa em tela O filme acompanha duas irmãs, a Miriam e a Mirelli E elas cresceram juntas em Rio Verde, no interior de Goiás Mas elas se separaram quando a Mirelli foi morar no Rio de Janeiro E a Mirelli, ela finge que ela é uma blogueira de sucesso Ela anda com os cachorros da cantora Isa lá E ela fica tirando foto na casa da cantora Isa, da Thaís Araújo, do Lázaro Ramos Que ela trabalha pra eles, e ela finge que é a casa dela Então, no interior, todo mundo acha que ela é uma blogueira de sucesso Quando ela volta pro interior pra visitar a mãe Ela e a irmã tem uma briga gigantesca Porque nenhuma das duas quer ficar com a mãe E a mãe dela some E elas caem na estrada Pra procurar a mãe e pra se reconectar E a partir daí é uma situação mais vergonha alheia que a outra E as duas dão um nome Eu dei muita risada nos cinemas Eu achei um baita de um filmão A direção é da Suzana Garcia Que comandou a maior bilheteria nacional da história Que foi Minha Mãe é uma peça 3 com 11 milhões de espectadores Ela é muito talentosa Ela tinha feito Minha Vida em Marte também E ela me confirmou ainda, exclusivamente Tá lá no nosso Instagram Que vai ter Minha Vida em Marte 2 E eu perguntei, mas como sem o Paulo Gustavo? O Paulo Gustavo vai voltar Não voltar, né? Ele vai estar no filme Ele vai aparecer em cenas de flashback Ela falou que tem muitas filmagens Do primeiro e do segundo filme Que não foram usadas Com o Paulo Gustavo E eles vão usar isso no filme Como flashbacks de memória da Fernanda Não sei se vão matar o personagem Os personagens vão ter ido viajar Mas vai ter cenas do Paulo Gustavo E eu já tô chorando só de pensar Gente, que saudade Que falta faz, Paulo Gustavo? Conta aí pra mim Qual que é o seu filme preferido com o ator? Minha Mãe e eu Chega ao cinema dia 28 de dezembro Mas antes Temos duas grandes estreias De filmes nacionais também Primeiro é ter escrito Com a nossa Foférrima Da Larissa Manoela Pra mim é o melhor filme Da Larissa Manoela até hoje Já tá em exibição no cinema Estrela nessa quinta-feira A história acompanha a Alice Ela perdeu o pai Ela tá traumatizada E ela recebe um livro Indicando pra ela colocar Previsões astrológicas lá E tudo que ela começa a escrever Dos signos Começa a acontecer E ela começa a manipular Aquilo a favor dela A Alice vai perder o emprego Porque E ela vai fazendo aquilo E o mundo entra numa confusão Sabe Todo Poderoso com o Jim Carrey? É uma versão ali Meio nacional E a Larissa Manoela Tá espetacular assim Ela tá muito boa É uma farofinha deliciosa É um filme alto astral Que tem comédia Drama Tudo na medida certa E a Larissa brilhou demais Tá escrito É uma ótima pedida E temos também Mamonas Assassinas Mina Seus cabelos da hora Eu sei que vocês adoram ver Eu pagando vergonha, né? É, então Cantei um pedacinho aqui Já assisti Mamonas Assassinas também Que estreia na próxima semana Cara Que filme Eu saí do cinema aos prantos Porque Apesar de o filme Não ser triste Ele é muito engraçado Ele é muito divertido Ele conta a trajetória Dessa banda Desde quando eles tinham Uma banda utopia Até quando eles chamaram O Jim Pra fazer Mamonas Assassinas E o sucesso deles Desde que eles começaram Mamonas Assassinas Até todos aqueles programas Que a gente viu SBT, Globo Durou oito meses só Gente, parece que foi uma vida inteira De Mamonas Assassinas, né? E a gente vê Toda essa trajetória Essa ascensão deles O Rui Brassac Tá maravilhoso Como o Jim Ele é a personificação Do personagem Assim Do cantor E o filme É muito emocionante É muito gostoso de assistir Me deu uma nostalgia Muito grande E o final Só mostra Claro Não foca No acidente de avião Termina com eles Embarcando lá E com algumas imagens reais Então Assista Eu acredito que você vai se emocionar Muito Agora voltando Pro cinema Internacional Não é um filme americano É um filme japonês Godzilla Minus One Caraca Melhor Filme Que eu já assisti Do Godzilla É um filme japonês Do Godzilla Recebeu 100% De aprovação No Latin Tomatoes Foi feito Com um orçamento De 15 milhões Que pra um filme De ação desse porte É tipo uma coxinha Um refrigerante É muito pouco E o filme Dá um baile Em qualquer filme Hollywoodiano De 250 milhões O filme se passa Depois de Segunda Guerra Mundial E nós vemos Os habitantes Do Japão Tendo que enfrentar Uma ameaça ainda maior Que é um Godzilla gigantesco Que surge lá Pra atacar eles E cara Os efeitos especiais Desse filme São simplesmente De cair o queixo Quem aí amava O Grinch Eu sou apaixonado Pelo filme Do Jim Carrey Que é braseado No livro Do Dr. Seuss E agora Depois de Ursinho Poo Eles foram mais além Eles fizeram uma versão De terror Do Grinch O Malvado Horror no Natal Cara É um filme De terror Trash Terror não Terria Não dá medo Eu dei muita risada Eu não esperava Que eu ia Gagalhar tanto A gente acompanha a Cindy Quando ela era criança Uma criatura verde Vestida de Papai Noel Assassinou a mãe dela E ela ficou traumatizada Foi parar Em clínica mental E quando ela já tá adulta Ela volta com o pai Pra cidade A cidade não tem Natal Desde que aconteceu com ela E a criatura volta Pra assombrar ela A partir daí Ela embarca Numa jornada Pra matar Essa criatura verde Que parece o Grinch Mas eles não podem usar O nome Grinch No filme Porque Grinch Tem marca registrada E as maneiras Que eles fazem Pra falar que é o Grinch Sem falar que é o Grinch São hilárias É um filme Extremamente trash Tosco Filme B Tem umas cenas gore Mas eu Me diverti demais Eu não esperava Ele é todo Que o Ursinho Poo Sangue Mel Tentou ser E não foi Ele é, cara Se você quer ver Uma coisa Trash-zera Divertida Pra dar risada mesmo Vaste o malvado Horror Natal Nos cinemas Porque eu achei Que vale demais E já vou adiantar A próxima estreia Que eu ainda não assistia Mas é um filme Polêmico Aquaman 2 O Reino Perdido Vai chegar nos cinemas Brasileiros No dia 20 de dezembro E as pessoas Vão ter que ir ao cinema Sem saber O que os críticos Acharam O embargo Pra crítica Vai cair Só no dia 21 de dezembro Um dia depois Da estreia Aqui no Brasil E um dia antes Da estreia Nos Estados Unidos Que lá só chega Dia 22 O filme Deu o que falar Teve muitos conflitos Nos bastidores Começando Que é o último filme Do universo Entendido da DC Eles encerraram O negócio De a gente lançar Aquaman E anunciaram Que vai ter um novo universo Então quem vai gastar tempo Assistindo um filme De um universo moribundo Então Shazam fracassou The Flash fracassou E Aquaman Há muito potencial Porque o primeiro filme Lançado em 2018 Arrecadou 1,15 Bilhão de dólares Nas bilheterias Foi a maior bilheteria Da DC Desse universo deles Então Temos a direção Do James Wan James Wan Maravilhoso Nunca erra Nunca errou Pelo menos Até agora Espero que Porque tem muito bafafá E muitas histórias De bastidores Desse filme Começando pela Mara A Amber Heard Que teve cenas cortadas Que falou que o James Wan Chegou no set bêbado Segundo notas Da psiquiatra dela Que vazou Teve conflito no set Tiveram que cortar As cenas dela Por causa do julgamento Com o Johnny Depp Depois tem Notícias De que exibições Testes do filme Foram péssimas Tiveram que filmar Cinco vezes Cenas do filme Tiveram que mudar O filme Teve gente Que saiu No meio Da exibição Teste do cinema Uma coisa Que nunca tinha acontecido Então Vai ser lançado Cercado De mistério Porque as pessoas Não vão saber Se é bom ou não Vão ter que comprar Igreja e ir lá E assistir Você acha que Aquaman 2 Vai ser um sucesso Ou você acha Que filme de quadrinho Já deu Já saturou Ninguém aguenta mais Ou você acha Que tem filme de quadrinho Que é bom E tem filme de quadrinho Que não dá mesmo Você gostou Do primeiro Aquaman Conta aí pra mim Nos comentários Eu tô muito curioso Eu tenho sentimentos Conflitantes Porque eu gosto Do primeiro filme Mas a DC Fez a gente Palhaço Algumas vezes Então é muito difícil Você gastar dinheiro Numa coisa Eu vou assistir Estou indo Estou indo na cabine De imprensa Na próxima semana Vou tentar Trazer a crítica Em primeira mão No momento Que caiu o embargo Pra você saber O que eu achei Mas também Crítica É só pra você Ter ali um norte Não é pra você Ir ou não ir no cinema Porque eu falei Que eu gostei Ou não Porque cada um Tem uma sensação Com o filme Eu gostei De Flash E um monte De gente não gostou Eu achei Super divertido Super anos 90 Adorei as participações Especiais Michael Keaton Como o Batman Gente Cara Aquilo foi maravilhoso Sasha Kay Eu como a Supergirl Gostei muito Seja aí porco Seja aí porco Mas eu entendi O Andy Muschietti Coitado Ele fez ali O que ele podia Com o que ele tinha também Você gostou de Flash? E por falar No universo Estendido Da DC O criador dele Ou o causador dele O Zack Snyder Que muita gente ama Muita gente odeia Mas ele virou um deus Porque os seguidores dele São iguais Os seguidores de Jesus Amam ele assim Snagod Eu gosto de alguns filmes dele Eu gosto de 300 Eu gosto de Watchmen Eu não gosto de Batman vs Superman E eu acho o Homem de Aço Ok Mas eu acho que realmente Ele é um diretor visionário Mas eu acho que ele é muito visionário E ele precisa ter um bom roteiro Porque senão ele viaja Na maionese Como parece É o caso Do novo filme dele Pra Netflix Juntou o Zack Snyder Na Netflix Será que ia dar bom? Não Deu bomba O filme abriu Com 14% De aprovação Rotten Tomatoes O Rebel Moon Part 1 A Menina do Fogo Filme que ele fez Em parceria com a Netflix Que é o primeiro filme De uma saga Mas será que eles vão continuar? Porque parece que o orçamento Foi de 250 milhões E o filme foi Detonado Pelos críticos Eu vou te falar uma coisa Ele foi exibido aqui Na CCXP E eu nunca tinha visto Tanta gente Deixando a sessão no meio Que nem eu vi desse filme Muita gente Picou mula ali Enquanto eles estavam exibindo o filme Porque ele é um filme Que ele é bem lento Ele suga ali De Star Wars É uma história Meio densa Então Talvez pra você assistir Na sua casa Pausando toda hora Ali Não tomar um café Tal Que nem a Liga da Justiça O corte dele Que era 4 horas Eu acho que eu assisti em 4 dias Porque é muita coisa E o filme Não agradou os críticos Teve crítico Que realmente Detonou a produção Falou que É um filme Snake Snyder Pro melhor E pro pior Então nós temos Aquele visual Estonteante dele Mas também temos Algumas decisões De roteiro Bem duvidosas E artísticas também Além De ser Um chupado De várias coisas Que a gente já conhece Star Wars Duna O filme vai estrear Na Netflix Já já Então todo mundo Vai poder assistir No dia 22 de dezembro E eu quero Que você me conte Se você é fã Do Zack Snyder Por que você acha Que ele é tão amado Assim Tem um motivo Pra ele ser Tão querido Tão odiado Eu acho que tem Porque tem alguns filmes dele E ele não larga o osso Gente Eu acho incrível Eu tô soltando notícias De Liga da Justiça Até hoje Porque ele vai em todo lugar Aí ele fala De Liga da Justiça Aí ele fala De Liga da Justiça Na Netflix Meu O universo de DC Já acabou ali E o cara ainda Tá revivendo aquilo Complicado né Um dos maiores ícones Do cinema do terror Vai voltar Para as telonas A nossa pequena Esther Que não é tão pequena assim Porque é Uma mulher De 33 anos Que se passa Por uma criança Sim Estou falando da Orpha Eu amo O primeiro filme E eu não dava nada Para o segundo filme E eu simplesmente Me apaixonei Eles trouxeram A Isabelle Fama Que já tinha quase 30 anos Para viver a Esther de novo Então eles conseguiram Usar truques ali De iluminação Algumas cenas Que eram legais Algumas cenas Que eram meio porca Que dá pra ver Que é uma atriz adulta Interpretando uma criança Mas ela não mudou muito O rostinho dela ali E agora O diretor William Branch Bell Que fez também O boneco do mal Afirmou Que ele vai voltar Para Orphan 3 Não sei como eles vão fazer Que agora a atriz Está mais velha ainda Eu espero que eles Trabalhem ali Com computação gráfica Não só com truque De iluminação e câmera Para tentar fazer A Esther parecer criança Porque ela já não está Mais parecendo criança E a história acompanha A Esther Que é uma golpista De 33 anos Ela tem uma doença Que faz ela parecer Eternamente criança E ela usa isso A favor dela Mas no primeiro filme Ela já tinha Tido destino dela ali Só que ele vai explorar Esses 30 anos de antes E o segundo filme Trouxe um plot twist Que me deixou Arrepiado Então eu estou Muito empolgado Para Orphan 3 E você Me conta aí Você prefere o primeiro Ou o segundo Orphan? E agora eu quero saber De você 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 mesmo Qual é o filme Mais esperado De 2024 Na sua opinião O Fandango Fez uma enquete Popular Com mais de 8 mil votantes E eles selecionaram Os 10 filmes Mais esperados Do próximo ano Que vai ser um ano Meio lento Com a greve dos roteiristas Muitas produções adiadas A Marvel só vai lançar Um filme nos cinemas E adivinha qual é O filme mais esperado Eu vou falar a lista Aqui pra você Em décimo lugar Eles colocaram Um Lugar Silencioso Dia 1 Que é Uma pré-sequência De Lugar Silencioso Nono lugar Gladiador 2 Oitavo lugar O Senhor dos Anéis A animação Que eles estão fazendo Sétimo lugar Divertidamente 2 Eu tô ansioso Pra conhecer a ansiedade Porque eu sou igualzinho O personagem Já me identifiquei Com ela no trailer Em sexto lugar Nós temos Meu Malvado Favorito 4 Quinto Venom 3 Quarto Du Na parte 2 Terceiro Ghostbusters Apocalipse de Gelo Segundo lugar Os Fantasmas Se Divertem 2 E no primeiro lugar Ele mesmo Claro que é da Marvel Deadpool 3 Que vai trazer de volta Wolverine Vivido pelo Hugh Jackman E vai tentar Fazer as pessoas Voltarem a sentir O hype pela Marvel Porque o pessoal Ficou meio assim Depois de Homem-Formiga Quanto Mania Então eles vão fazer Esse filme Ser um evento E eu tô muito ansioso Porque parece que Os X-Men vão voltar Os X-Men clássicos Teremos a Tempestade A Jean Grey Dos filmes do X-Men Do Bryan Singer E teremos também O Hugh Jackman Além do Ryan Reynolds E as cenas Que já vazaram Aí cara Explodiram Minha cabeça Mas eu quero saber De você Qual é o filme Mais esperado Na sua opinião E esse babado Do set De Crepúsculo Gente Crepúsculo Pra mim É uma franquia Que até hoje Eu não entendo Como fez o sucesso Que fez Mas tem fãs Assim Extremamente fiéis Eu achava A Bela Uma sonsa Com aquela Caradela De pum Assim Eu achava Muito ruim Eu assisti todos Claro Nos cinemas Mas eu achava Muito ruim Uma história Que não desenvolvia Ela ia ficar Coelha Doide Ela ia ficar O lobisomem O vampiro E aquela cara De pum E os dois caras Mais bonitos Da cidade Querendo aquela Minha sonsa Parecia uma mosca Morta Que só sofria Mas fez muito sucesso Só que os bastidores Não foram Tão legais Assim Tivemos um relacionamento Da Kristen Stewart Que eu acho Uma ótima atriz Ela tinha que fazer A Bela sonsa mesmo Então não é culpa dela Vamos deixar aqui claro Ela evoluiu como atriz Demais Ela se relacionou Com o Robert Pattinson Não deu muito certo Mas até aí tudo bem Mas agora O Taylor Laut Que fez o Jacob Contou que ele E o Robert Pattinson Realmente não se conectaram Nunca foram amigos Não se davam muito bem Porque Segundo ele Eles Eram seres humanos diferentes Eles Trabalhavam juntos Mas nunca conseguiram Ter uma relação Muito boa Que loucura Né gente No filme parece Que eles se dão Bem ali Mas na vida real Esse relacionamento Nunca foi pra frente Quem que você gosta mais Do Robert Pattinson Ou do Taylor Lautner Agora quem que você gosta mais Do Edward Ou do Jacob Conta aí pra mim E você gostava da Bela? E eu preciso comentar pra você Do trailer mais fofo Coisa Dessa semana Que é o trailer Do novo filme Do John Krasinski John Krasinski Que é o ator Que fez Um Lugar Silencioso 1 e 2 Agora ele fez Uma comédia Muito fofa Estrelada pelo Ryan Reynolds Que vai contar A história de um pai De família Que volta pra casa dele Quando era criança E ele descobre Que os amigos imaginários Dele Os Migs Eram reais E o amigo imaginário É a coisa mais fofa Do mundo Gente Eu fiquei encantado Por esse trailer Eu vou deixar aí você Com um trechinho dele O filme estreia Dia 16 de maio Vai trazer aí O Ryan Reynolds Como protagonista E a direção E roteiro Do John Krasinski Que ele é muito bom Se for tão bom Que nem um lugar silencioso Vai ser um filmão E eu achei o trailer Um espetáculozinho E o monstrinho Olha aí o monstrinho Eu fiquei até agora Assistindo o Renato Falando Ele não vai dar Uma dica Pra eu assistir No streaming Nesse fim de semana Mas é claro Que eu vou Meu amor Eu vou trazer Uma listinha aqui Do que estreou Nesse fim de semana Nos streamings Pra você assistir Começando por ela O maior sucesso Desse ano A maior bilheteria Desse ano E da história De um filme Dirigido por uma mulher Que é Babi Que finalmente chegou Na HBO Max Quem não pôde Colocar seu look Em rosa E ir no cinema assistir Agora pode assistir Em casa De pijama mesmo Não precisa colocar rosa Porque já passou Essa tendência Temos A Fuga das Galinhas 2 Na Netflix Que eu vou assistir Agora à tarde Eu ouvi umas críticas Meio mistas Mas eu amo Primeira Fuga das Galinhas É uma das animações Mais divertidas Que eu já assisti E eu tava ansioso Pra sequência Que tá sendo lançada Aí Duas décadas Depois do original Demorou bastante Mas finalmente chegou E chegou direto Da Netflix Temos Plano em Família Na Apple Eu gostei bastante Não vou dar muitos detalhes Aqui Vai lá conferir Plano em Família Na Apple E a segunda parte Da sexta temporada De The Crown Mas Antes de eu ir Também tem uma série De ação Que cara Você precisa Assistir Segunda temporada De Reacher Chegou no Prime Video E eu conversei Com o Lee Child O autor dos livros São mais de 20 livros Sobre o personagem O personagem já foi vivido Nos cinemas Pelo Tom Cruise Agora ele é vivido Pelo Alan Richardson Um ator 3x4 Sim gigantão E cara É uma série de ação De primeira Prime Video Investiu uma fortuna A primeira temporada Bateu o recorde De maior estreia Da história do Prime Video E a segunda temporada Eu vi os primeiros episódios E tá Demais Eu vou ficar por aqui Não queria ir Quero saber você O que você vai assistir Esse fim de semana Qual dica você dá Aí pro pessoal Que tá assistindo Se você gostou Que nós voltamos Ficamos duas semanas Sem o nosso CinePapo E eu senti muito A sua falta É muito gostoso Vim aqui Poder falar Sobre cinema Poder conversar com você Eu vou lendo Todos os comentários aí Eu vou respondendo Na hora E Queria agradecer A Global Por esse estúdio maravilhoso É uma produção De milhões Temos essas cadeiras Muito chiques Temos iluminação De primeira Câmera Da Nel ID Que olha a qualidade Diz Gente Eu sou bonito Mas ela me deixa Mais bonito ainda E é isso Meu povo Uma ótima sexta-feira Pra você Curta bastante Com juízo Bons filmes Boas séries E até a semana que vem Corre lá no canal Do Youtube Do CinePop E vai assistir Nossos vídeos Tem muita coisa Boa lá pra você Vai lá Dá essa audiência Pra gente Dá o seu like aí E indica a gente Pros seus amigos Um grande beijo E até a próxima Tchau Tchau